O JP, o João Paulo Silva, que eu só ouvi uma vez, anpaçã, no dia da entrevista dele, ele estava aqui e não pegaram, não pegaram pelo turnuzelo, fizeram uma entrevista anêmica. Mas eu quero perguntar, ô JP, você foi fazer o quê na presidência do Ceará? É a primeira pergunta. Número dois, você tem que ir ao elenco e dar, é porque eu não posso pronunciar aqui o nome para a Patiça Obriga, porque com aquele time ali, e você, PC Guzmão, PC Guzmão ainda está lá, coordenador técnico do Ceará. Não me venha dizer que é você que está indicando aqueles jogadores para o Ceará. Eu não quero acreditar. E você, JP, segundo o Sérgio Ponte, que eu conheço de perto, é uma figura leve, é uma figura leve, é uma pesada leve. Você tem que assumir as rédeas do Ceará. O presidente é o olho do dono que engorda a cria, engorda minhas crias aqui, porque eu estou todo dia aqui, a não ser quando eles estejam quengado, para vigiar esse covil de cobras aqui do trem bala. Aquele jogo, ai meu Deus do céu, vitória da Bahia, com o indivíduo respeito à vitória, que é o líder da Série B. Vem aqui, no PV, deserto, como um grande cemitério. Mas aí é o São João Batista, ele, comparado ao São João Batista. Castelão é que é comparado ao Parque da Bahia. E joga aquele futebol, o Ceará, de quinta categoria. Não, é porque está na Série B, tem que formar um time de Série B. Papo! Papo! Papo furado! Torcedor não aguenta esse tipo de desculpa, nem um trem bala em gole, nem Sérgio, nem Renilson, nem ele. Ele, com especialidade, joga aqui, portões fechados, perde para o Vitória da Bahia, com o indivíduo respeito. Até porque o Vitória é o líder. Dessa segundona, olha, essa segundona é uma garapa. Essa segundona é uma farinhada. Aí o Ceará perde aqui dentro. roga a Deus de não ter público no estádio. Porque se tem jogando aquela bola de pingue-pongue que o Ceará jogou, haveria invasão de novo. De revolta. De revolta da torcida alvinegra. Quando se pensa que o Ceará vai dar uma alavancada, ele dá uma descida. Ai, meu Deus do céu, que purgante! Você já tomou óleo de rícino na sua vida? O salamargo, que o coronel lá de casa mandava juntar a tropa dele todo dia. hoje é dia de óleo de rícino ou salamargo. Aí nós tínhamos que tomar para fazer a limpeza geral. Então, aquele jogo foi um purgante. Aí o Ceará vem, ou melhor, o Vitória vem, deita e rola, ganha de 2 a 0, e o Ceará fica chupando pirulito o chicabão, como dizia o Nelson Rodrigues, sentado no fio de pedra. Sérgio Ponte, um detalhe, quero saber porque a vitória ganhou com o devido respeito ao Vitória. Por que o Ceará perdeu, Sérgio? Quem joga bola de sabão. Eu já questionei aqui, aliás, eu vou mudar a assertiva que eu fiz quando soube da saída do Mourinho e a chegada do Barroco. Eu disse, o Ceará trocou 6 por meia dúzia e o meu nobre companheiro interveu chamando minha atenção de que eu estava sendo precipitado. Eu mudo. Mudo. O Ceará trocou 6 por 5. Aliás, foi eu que lhe disse, né? Foi eu que lhe falei na redação. Eu dou minha mão a palma. Falei no camarim. Você falou no camarim e eu absorvi. Tribala foi um bando correndo a isso. Um bando. Sem rumo, sem beira e nem eira. Lateral direito do Ceará, joga só um tempo. A dupla desaga. Alô, PC Guzmão, tu que indicaste, foi você que eu soube que indicou o Barrotas ao presidente. A dupla desaga. Pergunte a qualquer torcedor do Ceará. É uma sucessão de trapalhadas e erros. Primeiro gol do Vitória surgiu numa bobeada dele, do Thiago Pagnussar. 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 Se passeia feito tonto. E o Varley? E o Richard? E o Richard botou a bola para dentro. Foi o Fragasso. Foi o Fragasso. De herói a virão. de Muralha em Recife a Barracos de Areia. Luiz Otávio não tem mais pito, não tem mais futebol. Lateral esteiro eu nem comento. Bacé eu nem comento. Protegido dele do Barrotas adora o William Maranhão que jogou com ele no Atlético do Enense há dois, três anos atrás. Ele é a Copa fiel do Caíque e do Richard. O que é a Copa fiel, pode? da ti da ti pessoal para baixo tudo é canela. A bola é Eric ou Eric voltaste a ser o Eric do campeonato do Brasileirão do ano passado. Tribal eu anotei. Cadê o Puga? No banco. No banco. Ele não gosta do Puga. Fazendo um teatro no bumbum. Ele está no banco. Fazendo um teatro no bumbum. Ele gosta do Luvano. Gosta, adora. é parido. Parido, Sérgio. Parido pelo Luvano. Olha, o Eric não ganhou uma. Ele dava o outro jogo. Deve ter percebido. Do Marcelo. Ele começou na direita, não ganhou uma. Veio para a esquerda, também não ganhou uma. E saiu. E saiu foi tarde. Ao invés dele botar, tira os dois, o Janderson e o Eric. Um pelo outro, nenhum de volta. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou o afilhado dele, Shai, com quem jogou no Botafogo. E o Luvanoor, com dois N's. O Luvano. Luvinha. Luvinha e Luvão. E se a bola do Nicolas for a tela de ontem, de antes de ontem, está mal. Rezou. Ceará. GP. GP. Te admiro. Você é um cara correto. Correto. Sério. PC. PC não. JP. Está na hora de dar um muro na mesa como um homem mau. Não é o teu feitinho, mas é teu estilo. Não dá, não dá para aguentar. Se é de perder com aquele bando, pô, me disseram que o jogador não sub-20 é um espetáter, é goleador. David. Garoto de 20 anos de idade. Aí ele não pode entrar porque é novo. O David e Ricardo Zadieno, o melhor Zadieno do Ceará, está barrado. Mas não tem como mudar, Sérgio. O time é esse. Até reabrirem uma tal de janela, Sérgio. O David de Ricardo pô, que é jornalista do Ceará. O Ceará contratou o Zadieno, o Léo Santos, para quê? Para vender beleza? Cadê o Pedrinho? O que é Pedrinho, Sérgio? Se disseram que ele era o dribador no Volta Redonda. Foi ele que fazia com que o Lele ou o Fluminense fosse atingir. Cadê ele? O rapaz foi contratado nunca foi relacionado. Rapaz, você quer saber de uma certeza, Trembala? Mas vai lá. Pelo andar da carruagem, a Série C, está bem ali, bem ali. O Fluminense, meu primo, faça logo promessa. Passou o leiroso bom. Passa adiante, Trembala. Renilson, que ouvir verdade é aqui. Que ouvir lenga-lenga não é aqui. Que ouvir elogio desnecessário também não é aqui. Trembala é diferenciado. Renilson, o poeta fez um discurso de fazer inveja ao Castro Alves. Renilson, até onde você concorda ou discorda, pau Renilson. Olha, Trembala, eu o retruquei aqui no programa quando ele pediu a saída do treinador. Eu o retruquei aqui do lado direito, o homem mau, quando ele disse com esse elenco aí não vá a lugar nenhum. Só que eu fiz o jogo do Ceará ontem, Ceará zero, vitória do, não vi nada no Ceará. Esperava uma evolução do Barroca, não vi nada. O Ceará chutou uma bola ao gol. E se você pegar o Ceará com o Barroca, foram poucas bolas que o Ceará chutou no gol do adversário. Então não vi nada no Ceará. Só para resumir, para você saber como o time do Ceará está desajustado, o Barroca, Moringa construiu alguma coisa. Levou o time a sinais do campeonato, ganhou do Fortaleza três, quatro jogos, cinco jogos, ganhou três, empatou uma, perdeu outra, mas perdeu o campeonato. Levou o time a sinais da Copa do Nordeste, construiu alguma coisa. O Barroca destruiu totalmente o que o Moringa construiu. Depois do jogo... E ele construiu alguma coisa, o Moringa construiu, levou o time a sinais da Copa do Nordeste, 90% do título, tricampeonato, para ele. E levou a sinais do campeonato cearense. Com o Barroca, o time do Ceará não ataca, o time do Ceará defende mal, constrói mal, e só para resumir, para você ver o que é um time perdendo por 2x0. No último minuto, você tem a cobrança de escanteio. Aí vai todo mundo para a área. O jogador pega a bola e toca para o seu companheiro que está atrás dele. Aí o companheiro pega a bola e bota no setor de meio-campo. Aquele último lance do jogo, não foi o VAR, o último lance da cobrança, deu para saber, para determinar o que o Ceará está passando hoje. um vexame à parte tática, técnica do Ceará. E aí eu coloco até a parte física. O Ceará está com a cara e eu não sei, eu não vou afirmar, mas está com a cara de time que está com salário atrasado. E o JP disse que não é isso. Eu também não sei se está em dia ou se não está em dia e não é problema meu. Agora, que tem um sério problema no Ceará com o Barroca, não conseguiu fazer nada. A diretoria errou e eu disse aqui quando demitiu o Moringa e contratou o Barroca, já não quer dar a cara a tapa porque errou, mas está na hora de mudar. Olha que eu fui contra você. Está na hora de mudar agora o comando técnico, troca o treinador, vai atrás do Guto Ferreira enquanto há tempo. Do jeito que está, e eu concordei aqui com o maldito, o Ceará está com um time que está com cara que vai para a Série C do Campeonato Brasileiro. pode esquecer o acesso com esse time aí, não vai a lugar nenhum. Passa adiante. Ele está mais do que certo. Sérgio está mais do que certo. Ô JP, abra o olho para a realidade. Não, eu não vou dispensar o Barroca, Barraca, segundo ele, porque começou agora. Que papo! Começou agora e o Cuiabá já mandou o dele embora. não serve, vai embora. Porque o tombo para a Série B foi um tremor de terra. Se esse time cai para a Série C, que Deus o livre, vai estar caminhando para isso. Não, mas só está começando papo. Quem começa ganhando, termina ganhando. quem começa perdendo, termina perdendo, afundado lá no fundo do mar onde está o navio fantasma. Pronto. A lei do futebol é essa. Homem mau! Vem, vai lá! Você que não poupa a cara. O poeta do amor disse uma coisa, ele lá disse outra, tá? que o vizinho está contagiando, né? Demais, demais. A poesia aí está contagiando. Aí, homem mau! Tem o teu linguajar de fogo! Manda bala! Eu estou dizendo isso desde quando? E eles batem aqui comigo. Desde quando que eu venho dizendo isso? Ó, cada time tem um treinador que merece. Cada treinador tem um time que merece. E vice-versa. Eu não tenho medo também não, pessoal de Salvador, que caiu de pau, viu? Está caindo de pau no Instagram o homem mau oficial? Não tenho medo não, meu amigo. Não vai pensar que esse time todo não, Vitória não. Não está com essa bola toda não, a bolazinha veio de gude. Mas o Vitória ganhou, rapaz. Tudo bem, parabéns, ô baiano! Parabéns! Você não vai criar casa aqui com a Bahia. Não, já criei. O pau está cantando no homem mau oficial no Instagram. Tudo bem, pode meter o pau, sem problema. Parabéns! É liga, 100% de aproveitamento. Vai até o final assim, eu não acredito, porque eu também não vi essa bola toda, não. Ó, esse elenco do Ceará, esse elenco aí do Ceará, pra mim, esse elenco do Ceará, ele não joga nem com choque de 220 volts. Tá bom assim? Pronto. O que é isso? Traduza. pra correr, pra jogar bola. Quem não joga, esse elenco é ruim, gente. Esse elenco, eu venho dizendo há muito tempo, esse elenco é ruim, não sou dono da verdade, não, mas da minha verdade, eu sou. Aí eu pergunto pra você, JP, fazer o quê? JP, cadê você? Muito bem. Até agora, Sérgio, uma avaliação da gestão do JP, Sérgio. Eu aproveito a ti, Treibada, endosso uma sugestão mandada pra ele, presidente, pelo jornalista Iderpontes. Presidente, essa sugestão é de graça. Reforça a sua segurança da sede dos jogadores da comissão teto e desse barroco. Molínio pediu os jogadores, a diretoria deu-lhe as costas e a conta. E sugere o seguinte, jogadores como Luvanor, Igor, Nicolas, Xai, Aguilar, Danilo Barcelos, Formilha, não merecem vestir o banto ao vireiro. Barrota não passa quatro meses num time porque lhe dão, lhe dão a carta branca. Sugere até pelo amor de Deus, o Gluto Ferreira. A diretoria e você à frente fez ouvido de mercador optando pelo indicado do PC dos mãos. Essa ninguém entendeu. Presidente, acorde. Enquanto é tempo, Ceará nunca foi de CDC, mas está caminhando rumo à CDC. Por falta de um grito se perde uma boiada. e o grito já foi dado aqui muitas vezes. Só que ele não quer admitir o erro. Então isso é a sugestão do Grito. Tem que admitir. Se você erra, você vê que está errado, admite o erro. Ele errou quando contratou o Barroca. Quando tirou o Mourinho, não deu certo. Então admite o erro. Tira o Barroca, chama o Guto Ferreira, contrata outro treinador. São a dedo, né? O Ceará em nove jogos, o Ceará fez dois gols. Não vou me falar em Ceará fez dois gols. Olha só, o Guto Ferreira tem bala. Que saiu daqui enxotado. Levou dois times ano passado para ser esse ano. Não teve dois times. Ele já aprovou o trabalho dele no Ceará. Foi campeão invicto. E o Goiás. E levou o Bahia na segunda para a primeira divisão. É pior do que o Barroca? Ah, não. É pior agora. Ele já mostrou o trabalho dele, o Guto Ferreira, no Ceará. Foi campeão da Copa do Nordeste invicto em 2020. Agora, do jeito que está, o Ceará está em uma situação complicada. Eu disse aqui para o JP. Aliás, o Ceará tomou nove gols nos últimos seis, sete jogos e fez só dois. O ataque deixou de funcionar. Como que avaliação você dá ao JP até agora? Eu falei para ele aqui no Trembalho. Eu digo, olha, o sucesso de qualquer presidente passa pelo futebol. Não adianta você fazer a estrutura é boa, o lado financeiro está bom se o futebol não responde dentro de campo. Diz para ele aqui. faz um time forte que você vai ter sucesso. Se você não fizer um time forte, se o time quebrar a bola dentro de campo, seu trabalho vai por água abaixo. E o trabalho está sendo criticado. Você viu o que o Sergi Ponte falou. Contrato de segurança para jogador, para treinador, para ele, porque o trabalho dentro de campo não está surtindo efeito. Qualquer presidente para ter sucesso tem que responder dentro de campo. Passa adiante. muito bem. Eita. Estão falando muita besteira aqui. Estão cobrando uma coisa aqui. Eu devido o respeito. O texto de família. Não, o texto de família é outra coisa, pessoal. Pô, você é inteligente. Que avaliação você faz? Você é um cara com esse seu linguajar de fogo. Pelo que eles estão dizendo aqui, rapaz, estão jogando conversa fora. De serpente venenosa. Idem. Ponte, meu amigo, é jogar a conversa fora. Vou de bola jogar a conversa fora. O problema do Ceará não é só treinador, não, pessoal. O primeiro é o seguinte, você tem que respeitar a minha opinião. Não, respeito. E você tem a sua. Não, respeito a sua. Não tem esse negócio de jogar a conversa fora. Eu estou falando, estou dando minha opinião, meu comunidade. Perfeito. Ele perguntou. Tu acha que um treinador ou o Guardiola pega esse time letreca do Ceará? Esse time aí. É a única solução. Você não pode mandar o elenco... Você não pode mandar o elenco todo embora. Você não pode contratar. Tem que mandar embora o treinador contratar. Mas que avaliação você faz desse time? Pronto, pronto, pronto. Com o Igor, Luvano, que ele citou. O Lolo. Maranhão. O Nho, 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 Nho. Nho, Nho. Que mais? Bacelo, Formiga, David, Jean, Carlos, Lacerda, Xai, Xai, Eric quebrando a bola e o Paredão. O que é isso? O que é isso? É galo-gogo? É frango. É galo-fango-gogo? É pá, 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 pá. Até você, Richard. Está sendo frangueiro, rapaz. Passa adiante. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum esse elenco aí. Pode botar o melhor treinador do mundo que não leva. Mas ele falou aí no Guto Ferreira. E o problema do Ceará também é elenco. Já passou aqui. O que é que ele fez aqui? Diga. O problema do Ceará é falta de qualidade no elenco. Mas o Ceará, a diretoria... Tem um elenco de qualidade? Se não tem de qualidade, não pode tirar todo o elenco. Tem que se mexer, a diretoria. Não pode continuar do jeito que está o Ceará. A torcida cobre dentro de campo marroca. Não evoluiu nada. Se não evoluiu, tira o treinador. Então peixe. Então tá bom. Vai dar dele. O quê? Ceará! Ei! Tá pegando corda? Eu vou pegar a corda dele. Ceará! Tá pegando corda. É a realidade. Tem sabe de o quê o Ceará fazer agora? Mexe. Mexe. O que é isso, o Baião, mas... Ele foi ele que mandou. Mexe palhaçada aí. Tem que mexer. Mexe. Tem que palhaçada aí. Mexe, Ceará. Leva coisa sério, rapaz. Pode estar sendo Baião aqui. Ele disse que o Ceará tem que mexer. Mexe, Ceará. Mexe, Ceará. Tem que palhaçada aí. Tem que palhaçada que nada, rapaz. Tem que contratar. Dêem. Aquilo virou círculo, não, cara. Não, virou não. Virou círculo, não. Tu dá a tua opinião, eu dou a minha, o reino de Itália, e você fica gozando com a nossa opinião, rapaz. Não, não tô gozando, não, não. Rapaz, você citou aqui. Ele tá bancando a Baiana. Rapaz, Baiana. Ele citou, ó, 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 ó. Você vê, ó, a encoarece. Vai pra São Salvador. Você citou, meu Deus me livre. Igor, Igor, Luvanor, Maranhão, Marcelo, Luiz Otávio, você não se dá o ganhado, nada. Formiga, David, Jean, você bota tudo dentro do saco aí. Eric, quebrando a bola, Richard, engolindo, rapaz, ó. Pega, ó. E joga, 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 joga do lixo, passa adiante. Ô, meu Deus do céu. É mais do que nunca. Imitou até Baiana aqui, né? Pra gozar, não é com o Vitória, pra gozar com o Ceará. O que é que a Baiana tem? O que é que o Vitória tem? Vitória mostrou ontem. Mesmo com esse time que o pessoal acha que é o melhor do mundo, mostrou o que é que a Baiana tem ontem, né? Mas vamos lá. O Ceará joga mal, Não, Germana, jogou mal, não. Jogou, foi pedra na lua. Isso sim. No PV, olha, vou repetir aqui o que eu disse na abertura. Se tem público no PV ontem, tinha invadido de novo. Tem alguma dúvida? Não. Com aquela bola que o Ceará jogou, hein, Germana? Perdeu mais uma. E a trilha tá por aí, já saiu da trilha. Ele tem razão. Ele imitou aqui a Baiana em homenagem ao Vitória. Claro. Ele amanhã vem de balagandar em tudo. Mas Germana, Pedro, conta o resto da história matalinha, Germana. Passa adiante. PV vazio e, quer saber, o torcedor alvinegro não perdeu nada. O Ceará encarou o Vitória em casa e simplesmente não entrou em campo. O vovô abriu mão de jogar. No primeiro tempo, com pouquíssimas ressalvas, as equipes não criaram nada, não produziram, não emocionaram. O time baiano é que ainda tentava cansar o Ceará. Mas foi só isso. No segundo tempo, quando mais uma chance de reação para o alvinegro que tem buscado se recuperar nesta Série B aconteceu, há grande certeza. O time de Eduardo Barroca precisa melhorar e muito dentro dessa competição. E mais que isso, corrigir erros defensivos que têm sido cruciais nos resultados ruins da equipe. E olha-se aí, o Richard engoliu esse frangaço no chute fraco que tranquilamente não seria gol, não fosse a ajudinha do goleiro. O Ceará perdeu completamente o ritmo depois do gol tomado. Tanto que o Lucas Arcanjo não teve trabalho, assistia a partida com visão privilegiada. E aí o Vitória foi lá e ampliou de novo no vacilo da defesa. O Wagner Leonardo subiu sozinho completamente sem marcação e mandou para o fundo da rede. A sequência de péssimos rendimentos nesta Série B fez o Ceará voltar para a zona de rebaixamento. e acende o alerta do que, de fato, é a briga do Alvinegro nesta competição. Acesso ou rebaixamento? Salva de palma. Até final do programa, não. O frangão do ano. Você já é candidato ao frangão do ano. Não é o nome dele, que eu estou esquecendo. Richard. Richard. Frangão do ano. sem perdão. Sem perdão. Pronto. É para ser crucificado. Não. Basta mudar. Não tem outro lá, não. Que frango horroroso, meu Deus. Não tem outro lá, não tem outro lá, não tem outro lá. Obrigado.